Estou aqui dentro do ateliê do NEI e a Ruchi. Coisa linda. Trabalho maravilhoso de artesânia de todos os tipos e qualidades. Apaixonado por todos os barquinhos, as novas asesorianas. Aqui estão as obras da Ruth, que é uma excelente pintora. Aqui estão as cerâmicas aprobadas pelos cursos de Zebrae. Essas bravuras. Hoje é um sábado de novembro de 2017. E estamos com um clima bastante complicadinho, vento forte. Então saímos dar uma volta com minha família. E as maravilhas que estão aqui no cais entre nós. Lindo nome que foi colocado a esse ponchinho de artesanato. Lembrando que estamos na Porta du Pierre. Os cruceros de uma cidade conhecida como capital catarinense dos transatlânticos. Bom, esse é um agregado do ateliê que foi feito há pouco tempo. E sem dúvidas, muito bom gosto, muito limpinho, muito organizadinho, tudo com etiquetinha, com preço. Estou convido todo mundo a aparecer por aqui no ateliê da Ruth. E o Gunei, cais entre nós, o Pierre aqui, a Porta du Ré.